Menina da pele morena Me armei dos lábios cor de rosa Só você menina me faz acreditar Que a esperança é a última que morre Enquanto eu viver vou esperar você Vou te esperar Passe o tempo que passar Meu amor não passará Passe o tempo que for Meu amor vou te esperar Vou fechar meu coração Pra não mais se apaixonar por mais ninguém Até lá vou viver sozinho No meu caminho eu só te quero meu bem Vou fechar meu coração Pra não mais se apaixonar por mais ninguém Até lá vou seguir sozinho Sonhando com teus carinhos Meu grande bem Aline, Aline É você minha rainha E tá na cara Que um dia você vai ser minha Sei que vai Aline, Aline É você minha princesa Eu te amo Te amo demais Tenha certeza Não te quero só por um tempo Só por um momento Te quero pra sempre Você mora no meu coração Minha paixão Bem aqui dentro Ninguém ainda provou do teu beijo A como eu desejo Ser o primeiro a ganhar Menina, nunca esqueça de mim Guarda esse corpinho Para eu amar Aline, Aline É você minha rainha E tá na cara Que um dia você vai ser minha Sei que vai Aline, Aline É você minha princesa Eu te amo Te amo demais Tenha certeza Olha eu te amo Te amo demais Minha princesa Eu te amo Te amo demais Tenha certeza Aqui vai o meu beijo carinhoso Pra todas as lourinhas Do meu querido Brasil Obrigado Loirinha Bonitinha Danadinha Pare aí Preciso algo me revelar Há muito tempo Meu coração te ama Te deseja Te quer Vem pra sempre Ficar comigo Loirinha linda Ser minha mulher Vem pra sempre Ficar comigo Loirinha linda Ser minha mulher Oi loirinha Oi loirinha Oi loirinha Você é a minha paixão Oi loirinha Oi loirinha Oi loirinha É você O meu tesão Loir, 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 loirinha Loir, 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 loirinha Vem dizer que também me ama Vem ficar comigo Vem pra ser toda minha Oi loir, 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 loirinha Oi loir, 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 loirinha Vem dizer que também me ama Vem ficar comigo Vem pra ser toda minha Oi loir, 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 loirinha E aí preciso algo lhe revelar Há muito tempo meu coração te ama Te deseja, te quer Vem pra sempre Ficar comigo Loirinha linda Ser minha mulher Vem pra sempre Ficar comigo Loirinha linda Ser minha mulher Oi loirinha Oi loirinha Você é minha paixão Oi loirinha Oi loirinha Só você é o meu tesão Loir, 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 loirinha Loir, 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 loirinha Vem dizer que também me ama Vem ficar comigo Vem pra ser toda minha Oi loir, 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 loirinha Oi loir, 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 loirinha Vem dizer que também me ama Vem ficar comigo Vem pra ser toda minha Vem dizer que também me ama Vem ficar comigo Vem pra ser toda minha Adelino Reis O brigueiro apaixonado Sempre quando ela passa Em minha rua Bate acelerado o coração Ela passa e o seu cheiro Fica no ar Só pra aumentar Cada vez mais a paixão Ela não sabe Que eu estou apaixonado Sonho noite e dia Ter um dia o seu calor Quando ela passa Fico louco de desejo Que me dera ter seu beijo Ter comigo o seu amor Quando ela passa Na rua Na praça Chama a atenção de alguém Quero avisar Pra quem for gavião Que ela é um tremendo avião Mas é o meu grande bem Sai pra lá gavião Tchup, tchup Cai fora jacaré Tchup, tchup Vivo super ligado Sou apaixonado Por aquela mulher Sai pra lá gavião Tchup, tchup Cai fora jacaré Tchup, tchup Vivo super ligado Sou apaixonado Por aquela mulher Tchup, tchup Tchup, tchup Tchup, tchup Tchup, tchup Tchup, tchup Sempre quando ela passa em minha rua, bate acelerado o coração Ela passa e o seu cheiro fica no ar, só para aumentar cada vez mais a paixão Ela não sabe que eu estou apaixonado, o sonho noite e dia, ter um dia o seu calor Quando ela passa, fico louco de desejo, quem me dera ter seu beijo, ter comido seu amor Quando ela passa, na rua, na praça, chama a atenção de alguém Quero avisar, pra quem for gavião, que ela é um tremendo avião, mas é o meu grande bem Sai pra lá gavião, cai fora jacaré, vivo super ligado, sou apaixonado por aquela mulher Sai pra lá gavião, cai fora jacaré, vivo super ligado, sou apaixonado por aquela mulher Sai pra lá gavião, cai fora jacaré, vivo super ligado, sou apaixonado por aquela mulher Vivo super ligado, sou apaixonado por aquela mulher Vivo super ligado, sou apaixonado por aquela mulher Semper lixo pra lá gavião, dizida por aquela mulher Adelino Reis, o Brigueiro Apaixonado Eu estou apaixonado por alguém que mora ao lado Não sei mais o que fazer Nosso amor é muito lindo Este amor é proibido Que ninguém pode saber Esse amor que em mim nasceu Faz de tudo pra que eu Sofra essa paixão Isso são coisas da vida Coisas do destino Aguenta coração Isso são coisas da vida Coisas do destino Aguenta coração Eu não queria que essa paixão Tivesse no meu peito Mas ela nasceu, agora não tem mais jeito A melhor saída é lidar meu coração Eu não queria que essa paixão Tivesse no meu peito Mas ela nasceu, agora não tem mais jeito A melhor saída é viver essa paixão 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 Eu estou apaixonado Por alguém que mora ao lado Eu estou apaixonado Não sei mais o que fazer Nosso amor é muito lindo Este amor é proibido Que ninguém pode saber Esse amor que em mim nasceu Faz de tudo pra que eu Sofra essa paixão Isso são coisas da vida Coisas do destino Aguenta coração Isso são coisas da vida Coisas do destino Aguenta coração Eu não queria que essa paixão Tivesse no meu peito Mas ela nasceu, agora não tem mais jeito A melhor saída é lidar meu coração Eu não queria que essa paixão Tivesse no meu peito Mas ela nasceu, agora não tem mais jeito A melhor saída é viver essa paixão A melhor saída é viver essa paixão Adelino Reis, o bregueiro apaixonado Mais uma vez eu me apaixonei Eu me entreguei pra alguém completamente No princípio era tudo lindo Até parecia ser amor para sempre Mas eu não sei porque tem que ser assim A vida pra mim já não mais importa Viver pra quem? Se há muito tempo a minha vida é um sofrer No jogo do amor Vivo sempre a perder Viver pra quem? Se há muito tempo a minha vida é um sofrer No jogo do amor Vivo sempre a perder Eu estou arrasado Eu estou arrasado Já me cansei De viver minha vida De viver minha vida Sofrendo ao lado de alguém Já estou cansado A vida pra mim tanto faz Daqui pra frente Se eu continuar vivendo Amar alguém nunca mais Adelino Reis, o bregueiro apaixonado Mais uma vez eu me apaixonei Eu me entreguei pra alguém completamente No princípio era tudo lindo Até parecia ser amor para sempre Mas eu não sei porque tem que ser assim A vida pra mim já não mais importa Viver pra quem? Se há muito tempo a minha vida é um sofrer No jogo do amor Vivo sempre a perder Viver pra quem? Se há muito tempo a minha vida é um sofrer No jogo do amor Vivo sempre a perder Eu estou arrasado Já me cansei De viver minha vida Sofrendo ao lado de alguém Já estou cansado A vida pra mim tanto faz Daqui pra frente Se eu continuar vivendo Amar alguém nunca mais Daqui pra frente Se eu continuar vivendo Amar alguém nunca mais Daqui pra frente Se eu continuar vivendo Amar alguém nunca mais Amar alguém nunca mais Mocinha nova Mocinha nova é sucesso Sempre é moda Sendo charmosa Sendo linda é de arrasar Seja lourinha Moreninha Não importa a cor Ou seja do Brasil Ou do exterior Se ela tem 15 anos É um sucesso danado Quando passa na praça É um piscinho arretado Um mexe de lá Outro mexe de cá E a menina não sabe Pra onde olhar Um mexe de lá Outro mexe de cá E a menina não sabe Pra onde olhar Eu também estou Super ligado Na de 15 anos Que é um sucesso danado Mas que vem Fico só na vontade Porque já passou Da minha idade Mas que vem Fico só na vontade Porque já passou Da minha idade Ei menina Olha pra mim Veja que eu também estou aqui Ei menina Olha pra mim Veja que eu também estou afim Af, 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 afim Af, 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 afim Af, 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 afim Af, 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 afim Ei meninas Você Veja que eu estou aqui Também estou afim Adelino Reis É paixão É loucura Eu também estou Super ligado Na de 15 anos Que é um sucesso danado Mas que vem Fico só na vontade Porque já passou Da minha idade Mas que vem Fico só na vontade Porque já passou Da minha idade Ei menina Psiu Olha pra mim Veja que eu também estou aqui Ei menina Psiu Olha pra mim Veja que eu também estou afim Af, 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 afim Af, 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 afim Af, 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 afim Af, 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 afim Af, 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 afim Af, 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 afim Af, 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 afim Af, 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 afim Adelino Reis, o primeiro apaixonado Oh Deus, eu vou te fazer um pedido E como você sempre é meu amigo Você vai me ajudar Eu quero essa mulher no meu caminho Não vejo a hora de ganhar os seus carinhos De vez em quando sinto ela me tocar À noite vou dormir e não consigo Durante o dia penso nela o tempo todo Eu vejo ela em cada rosto, em cada olhar Não sei se é a chama do meu desejo Só sei que ela em toda parte eu vejo Então meu Deus, você pode me ajudar Traz essa mulher pra mim Por favor, traz agora Pra sempre eu serei feliz E mando toda a tristeza embora Traz essa mulher pra mim Por favor, traz agora Pra sempre eu serei feliz E mando toda a tristeza embora Meu Deus, traz ela pro meu caminho Meu Deus, estou cansado de viver sozinho Meu Deus, me ajude por favor Ela que eu quero pra viver comigo Traga mas deixe pra sempre esse amor E aqui vai o teleno sucesso Zero operadora Oito sete nove nove Vinte e oito sete cinco Oito três É Adalino Reis Ó Deus, eu vou te fazer um desejo E como você sempre é meu amigo Você vai me ajudar Eu quero essa mulher no meu caminho Não vejo a hora de ganhar os seus carinhos De vez em quando Sinto ela me tocar A noite vou dormir e não consigo Durante o dia penso nela o tempo todo Eu vejo ela em cada rosto Em cada olhar Não sei se a chama do meu desejo Só sei que ela em toda parte eu vejo Então meu Deus Você pode me ajudar Traz essa mulher pra mim Por favor Traz agora Pra sempre eu serei feliz E mando toda a tristeza embora Traz essa mulher pra mim Por favor Traz agora Pra sempre eu serei feliz E mando toda a tristeza embora Meu Deus Traz ela pro meu caminho Traz ela pro meu caminho Que esse amor Amado Hoje eu vou afogar na cerveja A minha tristeza A minha dor Hoje a noite eu vou tomar todas Quero amanhecer Caído no chão Não adianta Não adianta eu ficar aqui parado Lembrando do passado Machucando o coração Preciso 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 encontrar um jeito Pra arrancar do peito Quem me fez Quem me fez ingratidão Quem mais a gente ama É quem menos ama a gente Quem mais a gente ama a gente Quem mais a gente ama a gente Quem mais a gente ama a gente Como eu que amei Amei demais e não fui amar O que estou de tanto amor que eu dei Foi o desespero no coração fracassado Como eu que amei Amei demais e não fui amar O que estou de tanto amor que eu dei Foi o desespero no coração fracassado Hoje eu vou afogar na cerveja A minha tristeza A minha dor Hoje a noite eu vou tomar todas Quero amanhecer Caído no chão Não adianta Eu ficar aqui parado Lembrando do passado Machucando o coração Preciso encontrar um jeito Pra arrancar do peito Quem me fez ingratidão Preciso encontrar um jeito Pra arrancar do peito Quem me fez ingratidão Quem mais a gente ama É quem menos ama a gente Quem mais a gente quer É quem menos que a gente Como eu que amei Como eu que amei Amei demais e não fui amar O que estou de tanto amor que eu dei Foi o desespero no coração fracassado Como eu que amei Amei demais e não fui amar O que estou de tanto amor que eu dei Foi o desespero no coração fracassado Como eu que amei Amei demais e não fui amar O que estou de tanto amor que eu dei Foi o desespero no coração fracassado Amei demais e não fui amar O que estou de tanto amor que eu dei Te encontrei Jogada na rua Sofrendo sozinha Sem ter abrigo Correndo perigo No mundo da dor Seu rosto marcado Cicatrizado Da desilusão Te levei pra casa Te dei minha vida E o meu coração E agora você vem dizer Que vai embora Dizendo que tudo que eu fiz Nada valeu Depois que eu te dei Minha vida vai me abandonar Tudo que eu fiz esqueceu Fingi não lembrar Pare e pense mais um pouco Antes de partir As portas estarão fechadas Se um dia voltar Te encontrei na tristeza Te encontrei na tristeza E te fiz sorrir Vai, eu não posso te impedir Vai, eu não posso te impedir Vai, eu não posso te impedir Adelino Reis Adelino Reis O canteiro do brega Diretamente do estúdio Maurício Gravações Para todo o Brasil Do meu coração Para o seu coração Para e pense mais um pouco Antes de partir As portas As portas estarão fechadas Se um dia Se um dia voltar Vai, eu não posso te impedir Vai, eu não posso te impedir Vai, eu não posso te impedir 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 Você não consegue gostar só de mim Você não consegue me amar de verdade Perdoe meu amor Mas foi, isso foi Que eu descobri Perdoe meu amor Mas foi, isso foi Que eu descobri Eu sei que você tem tentado Às vezes Me amar de verdade Mas não consegue E nem Ser só minha Olha meu bem Eu vou Lhe dizer É porque em sua vida Sou somente Sua fonte de prazer Olha meu amor Mas isso não cola comigo Mas isso não cola comigo Ou eu ou ele Ou vamos apenas ser amigos Não diga que me ama Que é mentira É mentira É mentira É mentira Não diga que me quer Que é mentira É mentira, é mentira sua E não diga que gosta de mim, que é mentira Cansei de vez de achar que esse amor era bonito Mas esse amor só me machucou, só me fez sofrer Vai crescer, vai viver, a vida é tua O futuro te espera, você tem uma vida pela frente Sendo assim, esqueça de mim e o que houve entre a gente O canteiro do brega, o doleiro reis, o bregueiro abençoado E o doleiro sucesso é zero operadora Oito, sete, nove, 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 vinte e oito Oito, sete, cinco, oito, três Não diga que me ama, que é mentira É mentira É mentira É mentira Não diga que me quer Que é mentira É mentira Não diga que gosta de mim, que é mentira Cansei de vez de achar que esse amor era bonito Mas esse amor só me machucou, só me fez sofrer Vai crescer, vai viver, a vida é sua O futuro te espera Você tem uma vida pela frente Sendo assim Esqueça de mim e o que houve entre a gente Sendo assim Seus olhos são os mais lindos do mundo Você pode acreditar Tem feitiços, teus olhos São os mais belos do mundo Olhos assim Não existem mais, mais, mais Quando eu te vejo Que tu me olhas sorrindo Eu sou tão feliz E digo que te amo Te amo, te amo Se me olhas assim Com esse olhar tão sincero Eu esqueço o temor De perder teu amor Tem feitiços, teus olhos São os mais belos do mundo Olhos assim Não existem mais, mais, mais Adelino Reis Obregueiro apaixonado Quando você me olha Quando você me olha Eu me sinto o homem mais feliz do mundo Quero ter só você pra mim Se me olhas assim Com esse olhar tão sincero Eu esqueço, eu esqueço, eu esqueço o temor Menina moça Menina moça Você é muito linda Você é muito linda É uma bela menina Que parece uma flor Eu queria Por favor, por favor, eu esqueço, eu esqueço o que eu quero Eu me encerrola Eu me encerrola E não adianta tentar Menina, moça, um sorriso lindo Um olhar encantador Você é muito linda É uma bela menina Que parece uma flor Você é muito linda É uma bela menina Que parece uma flor Eu queria menina Na verdade ter A idade que tu tens Que assim eu poderia Aceitar o teu amor E te dar amor também Mas eu não posso menina Aceitar o teu amor Por favor me entenda meu bem Oh, oh menina Pare de me conquistar Sou na verdade proibido pra você Mesmo te amando eu não posso te amar Oh, oh menina Oh, oh menina Vê se toma juízo Tu sabes bem que só podemos ser amigos E não adianta tentar Oh, oh menina Pare de me conquistar Sou na verdade proibido pra você Mesmo te amando eu não posso te amar Oh, oh menina Oh, oh menina Vê se toma juízo Tu sabes bem que só podemos ser amigos E não adianta tentar 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 Obregueiro apaixonado Eu não consigo esquecer aquela garota Não esqueça o seu jeito parceiro Seu doce beijo, o sabor da sua boca Ela se foi, mas deixou uma saudade em mim Me machucando, arrebentando Com todo meu eu, meu Deus Se ela não voltar, saudade não vai ter fim Se ela não voltar, uou, uou, uou Pra sempre eu vou chorar, uou, uou, uou Se ela não voltar, uou, uou, uou Vou morrer de amor Se ela não voltar, uou, uou, uou Pra sempre eu vou chorar, uou, uou, uou Se ela não voltar, uou, uou, uou Vou morrer de amor Ela foi a garota mais linda que eu vi Em toda minha vida Por ela eu gamei, me apaixonei Ela se foi, aqui eu fiquei sozinho Sem saída Se ela não voltar, uou, uou, uou Pra sempre eu vou chorar, uou, uou, uou Se ela não voltar, uou, uou, uou Vou morrer de amor Se ela não voltar, uou, uou, uou Pra sempre eu vou chorar, uou, uou, uou Se ela não voltar, uou, uou, uou Vou morrer de amor Música Eu não sei aonde estás agora, nesse momento Aquela que um dia partiu Mas ficou aqui no meu pensamento Menina, moça, tão linda, tão meiga Minha cura, minha vida Por ela eu gamei, me apaixonei Ela se foi, aqui eu fiquei sozinho Sem saída Se ela não voltar, uou, uou, uou Pra sempre eu vou chorar, uou, uou, uou Se ela não voltar, uou, uou, uou Vou morrer de amor Sei que vou Se ela não voltar, uou, uou, uou Pra sempre eu vou chorar, uou, uou, uou Se ela não voltar, uou, uou, uou Vou morrer de amor Se ela não faltar, pra sempre eu vou chorar Se ela não faltar, vou morrer de amor Não chores meu amigo, porque a vida continua A culpa foi só dela, de hoje ser uma mulher da rua Se ela anda, humilha, anda, a culpa não é sua Ela deixou a sociedade, por bares e caparaz Que machucou o coração, de um amigão de fé Mas é como diz o ditado, seja lá o que Deus quiser Te acompanho caro amigo, nesse drink de amargura Pois eu vou chorar contigo, essa é tua desventura Se ela foi grata ou pecadora, isso o destino é quem diz Vá atrás de outra mulher, amigo, e procure ser feliz Ei amigo, levante a cabeça, vá em frente e dela esqueça Esqueça, esqueça Ela promou a sociedade, por bares e caparaz Que machucou o coração, de um amigão de fé Mas é como diz o ditado, seja lá o que Deus quiser Te acompanho caro amigo, nesse drink de amargura Pois eu vou chorar contigo, essa é tua desventura Se ela foi grata ou pecadora, isso o destino é quem diz Vá atrás de outra mulher, amigo, e procure ser feliz Te acompanho caro amigo, nesse drink de amargura Pois eu vou chorar contigo, essa é tua desventura Se ela foi grata ou pecadora, isso o destino é quem diz Vá atrás de outra mulher, amigo, e procure ser feliz Caçom, por favor, traga a cerveja Aqui pra essa mesa, que eu estou desesperado A mulher que eu amava me deixou Pra esquecer aquele amor, vou viver embriagado Garçom, é demais meu sofrimento Pra pagar o meu tormento, vou viver em mesa de bar Meu caro amigo, por favor, me compreenda Quando a gente perde alguém, bebe pra desabafar Eu esta noite, sei que vou encher a cara Mas não me ignore, se por acaso eu chorar Porque na verdade, me diga qual é o homem que não chora Quando perde o seu grande bem Quando o seu amor vai embora Sem ter um grande amor Eu já não sei o que será da minha vida Vou me acabar na bebida De hoje em diante, eu não sei mesmo quem sou Preciso beber Preciso beber Pra esquecer todo o meu passado Preciso desabafar E pra não lembrar, vou viver embriagado Preciso beber Pra esquecer todo o meu passado Preciso desabafar E pra não lembrar, vou viver embriagado Garçom, por favor, traga cerveja Aqui pra essa mesa Que eu estou desesperado A mulher que eu amava A mulher que eu amava me deixou Pra esquecer aquele amor Vou viver embriagado Garçom, é demais meu sofrimento Pra apagar o meu tormento Vou viver em mesa de bar Meu caro amigo, por favor, me compreenda Quando a gente perde alguém, bebe pra desabafar Eu esta noite, sei que vou encher a cara Mas não me ignore, se por acaso eu chorar Porque na verdade, me diga qual é o homem que não chora Quando perde o seu grande bem Quando o seu amor vai embora Sem ter um grande bem, eu já não sei o que será da minha vida Vou me acabar na bebida De hoje em diante, eu não sei mesmo quem sou Preciso beber Preciso beber Pra esquecer todo o meu passado Preciso desabafar E pra não lembrar Vou viver embriagado Preciso beber Pra esquecer todo o meu passado Preciso desabafar E pra não lembrar Vou viver embriagado Preciso beber Pra esquecer todo o meu passado Preciso desabafar E pra não lembrar Vou viver embriagado Preciso beber Pra esquecer todo o meu passado Preciso desabafar E pra não lembrar Vou viver embriagado Adelino Reis O bregueiro apaixonado Num certo tempo passado Conheci uma garota Por ela eu me apaixonei Ela era muito linda Era um amor de menina Dela eu jamais esquecerei Ainda trago na lembrança Seu rostinho de criança Seu corpinho de mulher Tanto tempo já se passou Mas daquele amor Não consigo esquecer Tanto tempo já se passou Mas daquele amor Não consigo esquecer Por onde anda agora? Será que está sozinha? Será que está sozinha? Como eu estou Morrendo de amor Pensando nela Queria tanto encontrar Pra lhe falar de minha solidão Da minha tristeza Da minha tristeza Da minha paixão É demais a saudade Que carrego em meu peito O meu amor faz eu te esperar Sei vou te encontrar De qualquer jeito Vou correr contra o tempo Vou correr contra o tempo Enfrentar a tempestade E brigar com as forças Do vento Não me importa o que vier Não É demais Sem você Minha solidão Não me importa O que vier Não É demais Por você Minha paixão Minha paixão Toda minhawater Minha Really Minha paixão Eso Peça Minha paixão Minha paixão Minha paixão Minha paixão Minha paixão Minha paixão Por onde anda agora? Será que estáis sozinha? Como eu estou morrendo de amor Pensando nela, queria tanto encontrar Pra lhe falar de minha solidão Da minha tristeza, da minha vida, da minha paixão É demais a saudade que carrego em meu peito O meu amor faz eu te esperar Sei, vou te encontrar de qualquer jeito Vou correr contra o tempo Enfrentar a tempestade, brigar com as forças do vento Não me importa o que vier Eu toco tudo para encontrar você Não me importa o que vier Eu toco tudo para encontrar você Vou correr contra o tempo Enfrentar a tempestade, brigar com as forças do vento Não me importa o que vier, não É demais sem você minha solidão Não me importa o que vier, não É demais por você minha paixão Vou correr contra o tempo Enfrentar a tempestade, brigar com as forças do vento Adalino Reis Adalino Reis, o bregueiro apaixonado Romântico como nunca Pra tocar o seu coração E aqui vai o meu abraço A toda a galera da Bahia Adalino Reis, o bregueiro apaixonado Romântico como nunca Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Tocar o teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, vem pra mim Beijar tua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Adelino Reis Ao vivo, ao vivo E se você quiser levar o Adelino Reis até a sua cidade Diz que 087-3877-1370 Ou 99-95-7096 Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Num canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Só quero o teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Só quero o teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Alô, alô, alô Eu quero falar com meu amor Alô, alô, alô Então mais tarde eu volto a ligar Diga que é urgente Eu estou morrendo De saudade dela Quando a gente ama E tá distante A gente liga A gente quer ver Pelo menos pra dizer Te amo Te quero Meu amor Eu amo você É tão gostoso Quando a gente ama E é correspondido Tudo É muito lindo Um lindo Um lindo de se ver Eu queria Agora Nesse momento Estar contigo Nos seus braços Abraçando Seu corpo Seu doutor Afagando Seus cabelos E aí seus braços Relivrando de amor Uou, uou, uou Uou, 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 uou Delirando de amor Oh, 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 oh Delirando de amor O Canteiro do Brega, Adaleno Reis, o Bregueiro Apaixonado A distância só maltrata, mas não mata Um grande amor que é tão bonito Viver tão longe de quem a gente ama Meu Deus, como é difícil Mas qualquer hora eu Vou estar contigo Nos teus braços, mulher Delirando de amor Oh, 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 oh Delirando de amor Oh, 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 oh Tchau, tchau. Hoje eu estou arrependido De um dia ter perdido Quem mais me amou Na verdade é como diz o ditado Quando a gente perde alguém É que aprende a dar valor Hoje com certeza eu descobri Que o alguém que eu perdi Era meu verdadeiro amor Daquele amor só restou saudades Lembranças e nada mais Daquele amor só restou saudades Lembranças e nada mais Eu não pensei Por que não pensei Pra que e por que Um dia te mandei embora Que bobo eu fui Arrependido estou Mas é tarde demais Pra um arrependimento agora Sei que agora é feliz Nos braços de um outro alguém Enquanto aqui estou Pagando o mal que eu te fiz, meu bem Enquanto aqui estou Pagando o mal que eu te fiz, meu bem E aí E aí Hoje eu estou arrependido De um dia ter perdido De um dia ter perdido Quem mais me amou De um dia ter perdido Quem mais me amou Na verdade é como diz o ditado Quando a gente perde alguém É que aprende E a dar valor Hoje com certeza eu descobri que o alguém que eu perdi Era meu verdadeiro amor Daquele amor só restou saudades Lembranças e nada mais Eu não pensei Eu não pensei Arrependido Arrependido estou Mas é tarde demais Pra um arrependimento agora Sei que agora é feliz Nos braços de um outro alguém Enquanto aqui estou Enquanto aqui estou Pagando o mal que eu te fiz, meu bem Enquanto aqui estou Pagando o mal que eu te fiz, meu bem Eu não pensei Eu não pensei Por que não pensei Por que não pensei Pra que e por que Um dia Um dia te mandei Um dia te mandei embora Que bom eu fui Arrependido estou Mas é tarde demais Pra um arrependimento agora Sei que agora é feliz Nos braços de um outro alguém Enquanto Enquanto aqui estou Pagando o mal que eu te fiz, meu bem Enquanto aqui estou, pagando o mal que eu te fiz, meu bem Enquanto aqui estou, pagando o mal que eu te fiz, meu bem Enquanto aqui estou, pagando o mal que eu te fiz, meu bem Essa é a homenagem ao rei do brega, Adelino Nascimento Adelino Reis, o bregueiro apaixonado No dia 10 de abril do ano 2000 E oito pela madrugada Se foi para sempre o rei do brega Uma das vozes mais belas e apaixonada Juro não acreditei naquela manhã Quando o telefone topou Era um amigo meu, dizendo pra mim Faleceu o seu cantor No estado de Sergipe Na cidade de Aracaju Mesmo incerto, caí em prantos Com o coração partido de dor Para ter a plena certeza Eu liguei para Maracanço Sua cidade natal No estado do Maranhão Falei com dona Ilda A vó querida da filha do artista E a resposta foi a mesma notícia Que o Brasil perdia O cantor do portão O cantor do portão Aí eu chorei Desesperadamente Eu confesso que chorei Pois naquele dia A nação pregueira Perdia o seu rei Ah, como eu chorei Chorei por fora Me acabei por dentro Pois naquele dia O Brasil perdia Adele no nascimento Com todo o meu desespero Peguei o meu telefone Liguei pros amigos meus Que na realidade Esses amigos Foram empresários seus Dambiel Dantas Meu amigo De Serra Tareada Valdemir Da TV Grande Rio Lá de Pedrolina Pra eles Eu noticiei Que Adele no nascimento Partia pro andar de cima Liguei também Pro cantor d'orge Lá de Salgueiro Que naquele dia O Brasil perdia O maior bregueiro Era maranhense Lá de Maracanço, né? Filho de Lidar Oliveira Marques Mendeze, o rei do nascimento Ele se foi Mas deixou-me das canções Que nos enchem de emoções Sua falta eu lamento Não posso esquecer Que nos seus últimos dias Ele me procurou Foi o encontro marcante De um fã E seu cantor Foi a última vez que eu a vi Dias depois E eu já lhe vi em um caixão Passando por minha cidade Vindo de Aracaju Com destino ao Maranhão E vi Aquele rosto Que jamais virei Brilhando nos palcos da vida Diante do povão Eu sei Obrigado, meu Deus Muito obrigado, Senhor Por Adelino Na esse membro Que aqui na terra Foi um grande cantor Meu líder, meu rei Vai enquanto eu fico aqui Mas nunca vou esquecer Que você veio, foi, se despedir De mim Vai com Deus Siga em paz Seus fãs, sua família Seu filho e suas filhas Lhe amam demais Vai com Deus Meu professor Siga em paz Que eu seguirei chorando E ao mesmo tempo cantando Suas canções de amor E ao mesmo tempo cantando 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL